Olá galera, hoje eu vou fazer aqui o rato grande mega neon Então, bora pra diversão E galera, já vamos começar colocando esse ratinho aqui O outro rato Esse rato aqui ele monta E o último rato Pra fazer mega E agora vamos ver galera Gente, ele já começou vermelhinho Que lindo Vamos montar nele aqui galera E olha só que lindo Ó, rosinha né Vermelho Que cor que é agora? Amarelo E depois galera Verde Ciano Azul E tudo de novo Ó, ele sentado Vamos ir aqui no clarinho Que ele tem todas as danças Olha gente, que lindo Ele é muito fofo Galera Aí vamos sentar ele de novo E agora vamos ver a alegria dele Ele fica rodando É muito engraçadinho galera Ó, vamos dançar também Olha só gente Vamos ver outro truque aqui O bag Ó, que fofinhos de rato Agora vamos vestir ele galera Bora vestir esse ratão Que ele tá bem grandão né Vamos vestir como? Ele vai ser bem chique Vai ter cachecol Essa boina E vai ter esse óculos aqui Esse óculos fochinho Olha só que chique Ó, meu ratinho chique galera E vamos dar um nome pra ele O nome dele vai ser E galera Eu escolhi o nome de cristal Olha que lindo Vamos ver ele lá fora Enquanto isso Já vai deixando seu like Divertido Se inscrever no canal E compartilhando o vídeo Com seus amigos Ó, meu rato é esperto E sabe nadar ó Ele nada desse jeito aqui Vamos ir aqui no cantinho Ó, vamos pular E vamos ficar nesse cantinho ali galera Perto das rochas Olha só galera Vamos ver o último look aqui dele Eu achei ele muito lindo Colorido né Ó, de chapéu E de óculos Porque é um rato muito chique Cristal, ó Gente, que fofo Eu amei ele Ó E vamos encerrar o vídeo aqui mesmo E galera Deixe seu like Divertido Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo Com seus amigos Tchau galera Até o próximo vídeo E fui Até o próximo vídeo E aí E aí E...